Jorgina Rodrigues, 2ª temporada de Eu, a chegar à Netflix saiba quando Não só Cristiano Ronaldo é capaz de gerar notícias à escala planetária. Depois do sucesso da 1ª temporada de Eu, Jorgina, eis que a Netflix anuncia a data de estreia da 2ª temporada da série que acompanha a vida da namorada do craque português, Jorgina Rodrigues. Tal como a plataforma de streaming anuncia, este é um dos lançamentos mais esperados do ano e estará disponível já no próximo mês de Março. O lançamento da 2ª temporada marcou o regresso de uma das maiores influencers espanholas, Jorgina Rodrigues. Magio é muito mais do que aquilo que se vê à primeira vista, modelo, mãe, mulher de negócios. Nesta nova temporada será possível acompanhá-la desde Jack até aos Grammys latinos. Assistirá ao melhor e ao pior momento da sua vida e vermos como a sua força depende do apoio da família e amigos. O seu carisma, magnetismo, humor e estilo de vida vão tornar-nos viciados em georgiologia, garante a Netflix. A 1ª temporada da série da namorada de Cristiano Ronaldo foi um sucesso e chegou ao top 10 em 62 países. Com 80 milhões de horas vistas nos seus primeiros 28 dias de exibição. Agora, os fãs poderão contar com mais viagens, eventos, família e amigos, gargalhadas e presunto. Resumindo, Magio.